Olá, a crise, qual a real dimensão da crise por que passa o país? Ela é mais econômica ou mais política? As instituições estão mesmo funcionando normalmente? Quais as perspectivas de uma melhoria na economia, principalmente na indústria? Esses e outros temas serão abordados com o nosso convidado de hoje, o cientista político Domingo Giroletti, autor de livros e artigos sobre o processo de industrialização de Minas Gerais. Em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite, está no nosso programa, seja bem-vindo. Eu que agradeço, me sinto muito honrado estar aqui contigo para ter um papo de alto nível. E finalmente, porque esperamos tanto a situação clarear, mas acho que parece que a gente está se clareando, então vai agora mesmo. Temos que abordar a conjuntura política no momento que a gente se encontra, sabendo que ela é extremamente complexa e volátil, e nós precisamos exatamente estabelecer um rumo mais estável para o país para recuperar a economia, a confiança nas instituições e garantir o futuro para os nossos jovens, para nós mesmos também. Isso, então vamos começar lá de trás, porque eu estou convencida que muita coisa que a gente escolhe e decide no presente, inclusive escolhas até teóricas e objetos de estudo, estão vinculados ao nosso passado. Você é gaúcho do Rio Grande do Sul? Sim. A sua cidade é Guachupé? Guaporé. Guaporé. Guaporé não é a capital do outro estado brasileiro, é a Serra Gaúcha, das quatro colônias principais, Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves e Flores da Cunha. E os filhos dos imigrantes que vieram para a região do Caxias, da Serra Gaúcha, foram casando, eram famílias numerosas, oito, dez filhos, foram em direção, como diz o Érico Veríssimo, expulsando o bugre e ocupando exatamente a, como é que se diz, a Mata Atlântica, que a Mata Atlântica começava no Rio Grande do Norte e terminava no Uruguai. Ou seja, um processo também violento, né? Que quando se fala expulsar os bugres, já tem uma violência. Agora, professor, na sua tese de doutorado, a dedicatória que você faz é em homenagem aos seus pais, que ensinaram a determinação e a simplicidade no modo de conduzir a vida. Perfeito. Como é que foi a sua infância? Então, a minha infância, eu sou filho de agricultores, descendente de italianos, aprendi primeiro a falar o dialeto do Vêneto, só fui aprender o português quando fui para a escola aos sete anos, né? E sempre, digamos, uma família bem estruturada, que me deram amor, muito carinho, né? Mas também uma família que passamos por muitas dificuldades, como eram, digamos, todas as famílias de agricultores, pequenos agricultores do sul do país, propriamente dito, né? Uma vida modesta. Uma vida modesta. Um trabalho rural era tudo manual e hoje não é, digamos, a moderno agronegócio que nós vivemos hoje, né? E aí eu me fiz, as grandes oportunidades que eu tive é de crescer e deixar de ser, digamos, agricultor, me transformar exatamente pela educação, né? Devo tudo o que eu sou e o que eu tenho às oportunidades que eu tive de educação, né? É por isso que nós mesmo dizemos aqui que uma das soluções da mobilidade social, da redução da desigualdade, passa necessariamente pela educação, porque ela nos dá mobilidade social. E eu sou um exemplo e me orgulho muito disso. Agora, isso nós temos em comum, né? Os antecessores, os antecedentes estrangeiros, né? Imigrantes, né? A minha família também de Otaleve, por parte dos meus avós, né? Italianos, que também levavam uma vida modesta. Meu avô era marceneiro e tinha uma pequena marcenaria, né? Agora, no seu caso, o interesse pela política vem através do seu pai, principalmente. Mas eu queria fazer um comentário disso antes de entrar propriamente na política, né? Porque, veja, eu digo isso reconhecendo também a minha identidade, né? Eu não sou filho nem de dono de escravo, nem de escravos. Nós somos filhos de imigrantes que, não tendo condições na Itália, optaram pelo país. Fazer América. Fazer América. E nós viemos com o trabalho, dando uma contribuição significativa no final do Império, no início da República, para o desenvolvimento nesse país, né? Com grande concentração em São Paulo, um milhão e meio, 80 a 100 mil aqui em Minas, e de 100 mil a 120 mil no Rio Grande do Sul, né? Então, entramos num certo vazio no final da escravatura e somos, digamos, uma nova mão de obra que veio, não para explorar o país, mas construir um novo país, né? Dando uma grande contribuição. Dando uma contribuição na agricultura, na indústria, como o seu pai, no setor de serviços, etc. E um dos trabalhos que eu fiz mais recentemente foi, digamos, sobre o desenvolvimento, a contribuição dos italianos no desenvolvimento de Minas Gerais, que também hoje é um tema de estudo, sobretudo mais estudado no sul do país. Sim, mas o interesse pela política, minha própria. O interesse pela política é que meu pai sempre foi, digamos, chefe político ligado ao PTB. Nós somos retulistas, depois apoiamos o Jango, apoiamos o Brizola, né? E hoje, pelos novos estudos, na verdade, depois a criação do PTB é mais na frente, né? No segundo mandato do Getúlio Vargas, propriamente dito, né? E hoje se associa muito o PTB, que foi, digamos, a primeira experiência de social democracia no país, onde o PTB sempre valorizou os trabalhadores brasileiros. Se nós olharmos na história, o grande acontecimento da história não é o 13 de maio. O 13 de maio extinguiu a escravidão, mas não deram nada para os ex-escravos recolocar-se no mercado de trabalho. Quem efetivamente reconheceu o trabalhador brasileiro foi Getúlio Vargas, ao proclamar a CLT em 42, que entrou em vigência em 43. E aí eu preciso dizer muito claramente que a CLT só foi aprovada porque estávamos num regime ditatorial e o Brasil estava em guerra. Porque se eu faço um contraponto da CLT com a reforma agrária, a reforma agrária nunca aconteceu porque você tem um domínio do Congresso de parlamentares ligados a agronegócio que impede exatamente a reforma agrária. E no Rio Grande do Sul, a colonização não cedeu na chamada campanha gaúcha. Cedeu exatamente na área florestal, onde os italianos, os imigrantes alemães, etc., vieram disputar a terra propriamente com os índios. E aí o meu início pelo PTB e depois entrando na faculdade eu trabalhei nos diretores acadêmicos. Você vem para Minas Gerais, estuda inclusive na Católica durante alguns anos e aí você começa a participar da APUB, Associação dos Professores Universitários, que também deu uma contribuição na luta contra a ditadura nessa época. Eu fiz no Rio Grande do Sul filosofia. Quando terminei a filosofia, me candidatei à ciência política, vim para fazer ciência política na Universidade Federal. Então, o que eu tive? Eu tive uma experiência muito feliz porque eu pude combinar a política gaúcha, que é um pouco diferenciada de Minas Gerais, com também um grande Estado que tem uma grande experiência política, que foi exatamente Minas Gerais. E eu comecei exatamente quatro anos depois que o Departamento de Ciência Política, fundado em 1965, começou a entrar, a funcionar. Fiz a 19ª tese propriamente de mestrado e aí, como naquela época eu já estava preocupado com o desenvolvimento brasileiro, estávamos no auge da ditadura, não pude trabalhar propriamente na democracia política, mas fui trabalhar no desenvolvimento industrial e econômico de Minas Gerais. Eu quero dizer isso para retomar um pouco depois, porque, digamos, se eu reforço a importância da educação, a importância do mestrado foi vital exatamente na minha carreira acadêmica e na minha carreira profissional. Mas e a pública? A gente conversou. Pois é, mas antes disso... Não, professor, o senhor também é apresentador de televisão, o senhor sabe que o tempo urge, como falava aquele personagem. Pois é. No caso da Pub, você participou de uma das primeiras diretorias e era quase um partido contra a ditadura. Sim. Olha, há 40 anos houve uma reunião dos estudantes na Faculdade de Medicina para reorganizar a UNA, a UNE, que tinha sido abolida e ela foi cercada exatamente pelos militares. Eu, em 75, já era professor universitário da UFMG, mas tinha começado aqui em 72, a 74, fui professor da PUC. Sou muito grato à PUC porque aqui comecei a minha carreira de professor universitário. E nós, em seguida, em setembro, depois dessa invasão, houve uma mobilização dos professores da Universidade Federal para criar a PUB em defesa da universidade pública e do ensino gratuito. E nós tivemos, depois, na sequência, uma presença muito grande na Constituinte. Tivemos a defesa, exatamente, da universidade pública na Constituinte. E uma solidariedade a outros movimentos também, né? E a solidariedade aos outros movimentos. Mas começamos, exatamente, apoiando o movimento dos... Metalúrgicos. Depois, também... Dos professores. Dos professores, dos estudantes e também pegamos toda a parte do apoio aos metalúrgicos quando começava, exatamente, o início do PT lá em São Paulo. Eu diria que quase que a fase heróica da PUB. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, professor, e nós voltamos daqui a pouco já falando sobre o processo de industrialização de Minas Gerais, o adestramento ou a formação da mão de obra operária. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto